Ok, boa tarde a todos. Gostaria de iniciar a apresentação do CrossRef Participation Reports. Essa apresentação está sendo gravada, está sendo apresentada por mim, Edilson Damasio, vem com suporte da Rachel Lamey e Vanessa, da equipe do CrossRef de Oxford. Bem-vindos a mais um webinar do CrossRef em português. Este webinar será gravado para futuras consultas e estaremos à disposição. Hoje eu vou falar com vocês sobre metadados e como são utilizados os seus números e porcentagem. E o relatório de participação do CrossRef chamado Participation Reports, que apresentam quais metadados temos depositados lá no CrossRef e como poderão ser enriquecidos. Ele será conduzido em uma apresentação de slides e depois uma apresentação do Participation Reports em tempo real bem rápida. Ao final da apresentação dos slides, da apresentação em tempo real será aberta a questão da aba de questions, que vocês poderiam estar fazendo as perguntas. Essa apresentação é sobre metadados, então vocês terão algumas dúvidas. Então nós procuraremos estar respondendo o quanto antes. Eu sou Edson Damas, embaixador do CrossRef aqui no Brasil, em português, sou bibliotecário da Universidade de São Paulo de Maringá e pesquisador também na área de ciência da informação. Vamos falar um pouco sobre a visão geral do CrossRef. O CrossRef faz com que resultados de pesquisa sejam mais fáceis de encontrar, de citar, de vincular e avaliar e reutilizar. Somos uma organização sem fins lucrativos que existe para melhorar as comunicações acadêmicas. O CrossRef em números foi fundado no ano de 2000 por um grupo de editores, tem 12 mil membros que estão atribuindo DOIs às suas publicações e metadados, armazena mais de 107 milhões de registros. Tem milhares de usuários de metadados também, que são organizações, bibliotecas, pesquisadores, laboratórios, instituições, que estão utilizando e distribuindo os metadados em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, 100 milhões de cliques em DOIs por mês pelos leitores, então essa é a quantidade de cliques. E existem 39 funcionários que estão distribuídos entre os escritórios do Reino Unido, em Oxford e nos Estados Unidos, em Boston. No ano passado, essa é uma imagem que nós estamos no ano passado, nós conseguimos 100 milhões de registros DOI, nós passamos desse total. Então foi uma parte mais comemorativa. E como os metadados CrossRef são utilizados? Agora eu gostaria de falar um pouco sobre como esses metadados que os membros nos enviam são utilizados. Tudo que o CrossRef faz é basicamente sobre metadados. Portanto, não surpreende que os relatórios de participação, que é o Participation Reports, também sejam sobre metadados. Esse é o nosso símbolo de metadados, que aqui estão os brackets e há elementos contidos nele, que achamos muito importante. Os elementos são os elementos de metadados que milhares de editores enviam ao CrossRef. Os metadados ajudam a vincular, linkar muitas saídas diferentes que os pesquisadores estão usando para se comunicar, através de comunicação por meio de compartilhamento de dados, Twitter, etc. Não se trata mais apenas do DOI e de um registro de metadados. É muito mais que isso. Temos coletado cada vez mais metadados ao longo dos anos, atualizando o nosso esquema de coleta. Mas não fizemos um bom trabalho dizendo aos nossos membros como depositá-los e porque é importante e benéfico para eles. E agora é um ótimo trabalho de educar vocês para fazer o depósito. Quem utiliza os metadados CrossRef? Nossas APIs permitem que usuários busquem, filtrem, facetas de questões de metadados CrossRef. Metadados de pesquisa, um filtro, consultas. Nossas metadados estão livres para usar, faça o que quiser com os dados. Então essa aqui é uma infinidade e o código está disponível publicamente. Então essa é uma infinidade de modelos de quem utiliza esses metadados do CrossRef de várias maneiras. Esses slides serão disponibilizados para vocês no final. Aqui temos alguns exemplos de nossos usuários de metadados. Sobre como eles utilizam os metadados no CrossRef. Então temos o Gavin Redic, ResearchFish. Quem utiliza em metadados? Adiciona informações de financiamento, de publicações aos portfólios dos pesquisadores e relatórios de publicações decorrentes da concessão. Eles fazem também validos dados fornecidos pelas universidades. Utilizamos as informações de período de embargo de licença para ajudar a entender o status de acesso aberto das publicações. Então essas informações estão nos metadados do CrossRef. Os metadados depositados de forma mais rica. Outra utilização da Natural Library of Sweden. O UF aprimora e corrige os metadados entregues a nós apenas com um DOI correto. Então os metadados servem para aprimorar os metadados recebidos. Robert O'Donnell, do Rockefeller University Press, que ele fala que utiliza os metadados, verifica e corrige referências, recuperando os IDs de registro de financiadores. Então existem IDs de registro de financiadores. Inclui links site IDBuy, que é citado por, no conteúdo publicado e muito mais. Como uma pequena editora, descobrir e encontrar informações é de maior importância. E o CrossRef é um hub de descobertas. A inclusão de metadados CrossRef fortalece o conteúdo que publicamos. Alexander Naidenov fala que permite que os usuários interajam imediatamente com os leitores de seus trabalhos. Se os editores fornecerem ORCID IDs dos autores em seus metadados CrossRef. Inclusive os ORCIDs já adianta imediatamente isso. O ORCIDID já é uma necessidade dos pesquisadores utilizarem. E temos 708 milhões de consultas de metadados por mês. E essa tendência de aumentar de 10% em relação ao ano passado de 2018. 2018. E continua aumentando. Ok? E essas consultas são realizadas por pessoas e por máquinas. Então tem máquinas também que estão fazendo essas consultas nos metadados CrossRef. O que os membros do CrossRef consomem, sempre consumiram os metadados biográficos básicos. Mas agora procuram metadados mais ricos e completos. Como referências, informações sobre financiamento e licenças. Atualizações, updates, que tiveram um artigo de informações sobre financiamento. Informações sobre autores e seus IDs ORCID. Retratações e correções. Então tem uma infinidade de informações que estarão junto com os metadados do CrossRef. Muitos de vocês aqui depositam metadados bibliográficos no CrossRef. Mas nos esforçamos muito para incentivar nossos membros a enviar esses metadados adicionais. E ao conversar com os membros descobrimos que muitas vezes eles não tinham certeza de quais metadados suas organizações estavam registrando. Isso já aconteceu comigo, com outras instituições também. Muitas vezes. Na verdade você está depositando referências. Tem sempre essa questão. Estão sendo depositadas referências? Daí as pessoas respondem. Eu não sei. Também respondi assim. Então os metadados, o participation reports, ele vem a estar respondendo em alguma situação. Até agora só era possível obter essas informações via API REST. Esses dígitos são realmente porcentagens de integralidade. suporte em funders, backfiles de licenças, afiliações. A lista mostrada aqui está disponível abertamente para cada um de nossos membros. Há mais de cinco anos. Mas você precisa construir uma consulta de URL e depois interpretar os resultados, que pode não ser fácil de realizar. E a sua participação? Isso é uma questão importante. Nós, junto ao CrossF. Então nós construímos isso. O participation reports, que é um relatório de participação, para que todos possam ver claramente quais metadados temos e de quem. Daí é feita uma busca simples, tá? Por instituição, por um member. Depois eu vou estar mostrando isso aí em tempo real para vocês. Daí buscando, nesse exemplo tem da Hume Dowie. Talvez você não pode ter conseguido ver no slide anterior, mas existem filtros, tá? Depois quando vem o resultado, existem os filtros. Diferentes tipos de conteúdo. Por exemplo, artigos de revista, capítulos de livros. Ou se você pode fazer uma busca por um título individual de uma revista. Você também pode trabalhar com um tempo, tá? Um tempo-período. O current time seria os últimos dois anos, tá? Então esse é um tempo default aqui, mas pode ser também alterado. Então fazendo a busca, depois ele tem outros filtros. Tem muitos filtros do participation reports. Não tem muitos, mas tem. E o participation reports, ele mostra dez elementos de metadado. Que são o quê? As referências. As referências, referências abertas. Orchids, ID de registro de financiadores. Identificador, número de subsídio de financiamento. Os metadados, os crossmark. As URLs de mineração de texto. As URLs de licenças. As dos similares check. Para quem utiliza o similares check, que é a indicação do texto completo. E dez elementos de metadados, que o outro seria os resumos. Vamos começar com referências. Seria o quê? A porcentagem, no caso ele está mostrando 98%. A porcentagem de itens de conteúdo que incluem a lista de referência em seus metadados. Então, essas aqui são referências depositadas, DOI, de um artigo ou capítulos de livros depositados com a lista de referências já linkada. Junto do metadados em XML. Então, nesse caso aqui tem um exemplo dessa instituição que está com 98% de referências depositadas. E também tem um outro índice que mostra a porcentagem de referências abertas. O que seriam referências abertas? Seriam referências que são registradas e definidas para estar disponíveis abertamente para todas as APIs e serviços CROSSF. Se eles não estiverem abertos, menos pessoas poderão vê-los. Então, a gente dá essa porcentagem de referências abertas. Por que é importante registrar as referências, fazer o depósito delas? Porque permite que os pesquisadores e o público avaliem a pesquisa e seus impactos. e busquem padrões de comunicação de pesquisa. Por que é importante registrar referências? Faz parte, suas referências são grande parte da história do seu conteúdo. Destacando a procedência, o local onde está no mapa acadêmico. As referências fornecem aos pesquisadores e outros usuários de metadados CROSSF um ponto de dados vital para encontrar seu conteúdo. O que aumenta a chance de seu conteúdo ser lido e utilizado. Eles também permitem que você use nosso serviço Site-by. que significa que você pode consultar publicações que citam o seu trabalho. Além de mostrar contagens e listas de citações de seus artigos. Então, existe a possibilidade de estar contando a quantidade de citações através do serviço Site-by. e traz um uso de tráfego adicional de outros editores. Esse é um outro índice que está sendo medido também no Participation Reports, que ele vai mostrando, que é o de financiadores e ferramentas de rastreamento de financiamento. Os financiadores, esse aqui é o caso do nome do financiador, 57%, esses financiadores, eles têm IDs, eles têm o nome padronizado, e 46% dessa editora está depositando, inclusive, o número do subsídio, que ele está utilizando junto aos financiadores. Os financiadores estão interessados em dados de financiamento, porque ajuda a integrar os metadados do editor para ajudá-los a rastrear os resultados dos pesquisadores que financiam e verificar se os pesquisadores estão cumprindo seus mandatos em relação à publicação, especialmente se os resultados devem ser de acesso aberto. Temos um registro de financiadores com mais de 19 mil nomes, então já estão todos registados os nomes desses financiadores, e identificadores exclusivos. Usando o Funder Registry, que é um banco de dados de registro de financiadores do Crossref, os editores podem identificar claramente os financiadores que apoiaram a pesquisa, padronizar esses metadados e mantê-los consistentes em várias plataformas e editores. Se você participa do projeto Charles, que já utiliza metadados do Crossref, você já consegue identificar. Como mostrei, existe 3.190.280 registros de metadados com o Funder Registry ID. Existem 4.182.842 registros com informações de financiamento. Então, existe uma tendência de aumento do número de informações sobre os financiadores e sobre o número dos subsídios de registro de financiamento. Por que é importante registrar dados de financiamento? Porque ajuda os financiadores a rastrear os resultados da pesquisa. Utilizando o Funder Registry, com mais de 19 mil financiadores, os editores podem identificar claramente os financiadores que rastreiam suas pesquisas. dados de financiamento são padronizados e mantidos consistentes nas plataformas. Então, é importante ter esses dados e o Crossref está aguardando desde que sejam registrados. Então, nós temos aqui outras relações também. Nesse caso, nós temos IDs ORCID, um exemplo. Então, essa revista tem... Esse editor está com 84% do seu índice. O Participation Reports mostra que tem ORCID, IDs. dos autores, que ajudam na desambiguação do nome do autor. Mas editores os estão usando ou mesmo exigindo que os transmite a nós. Então, a partir do momento que os autores estão utilizando os ORCID ID, daí esse material deverá ser, esse número de ORCID deverá ser enviado também para o Crossmark. Em seguida, nós temos um índice aqui de ativações de Crossmark. No caso aqui ao lado direito, que o Crossmark aqui, que é um serviço de update, de atualização. Que é essa caixa pop-up, que ela aparece aqui mostrando sobre alguma atualização que teve nesse conteúdo. Esse artigo. E eles são um pouco inacionados, porque os ORCIDs depositados podem ser exibidos como links na caixa do Crossmark. Então, podem ser... Tem aqui o DOI, né? Tem também autores. Daí os ORCIDs já ficam todos linkados aqui automaticamente. E por que isso é importante? Porque ajuda a desambiguação do nome do autor. Fornece-os em formato padronizado, elegível por máquina. E faz uma autoatualização no Crossref. Permite que os autores tenham suas páginas de perfil ORCID automaticamente com seus trabalhos publicados. Então, existe toda uma relação de automáticos. Automaticamente você desambiguar esses registros para o teu ORCID. E temos 3.190.280 registros com ORCIDs IDs. Ok? Esse aqui são outros índices que o Participation Reports vai mostrando. Que é o TextMining URLs. Quer dizer o que? URL de mineração de texto. Quer falar assim, onde o teu texto está... Onde está o teu texto completo? O de licenças também, tá? Então, quem fez o depósito das licenças. O que posso fazer com isso? E também a porcentagem de itens depositados com as URLs de similares de cheque. Que é o sistema de identificação de pragem. Que está no banco de dados do Item Indicate. Então, o Participation Reports, ele mostra... Vai mostrando isso tudo. Essa é uma citação de Cynthia Hudson-Pittaylin. É bibliotecária da Washington University de St. Louis. Que trabalha com o SHARE. Ela menciona itens ou aspectos de metadados que alguns editores fornecem, mas outros não. Como metadados de licença. Leia essa citação. Gostaríamos muito de ver a declaração dos direitos dos metadados. É inestimável saber se é de domínio público ou protegido por direitos autorais e quaisquer restrições de uso. Então, essa informação tem que estar disponibilizada junto com os metadados. É por isso que estamos solicitando que nossos membros utilizem metadados mais ricos o quanto possível. E os utilizaremos para ajudar a decidir o que eles podem fazer com o conteúdo que você publica. Temos 41.241.657 registros dentro do PROS-EF com links de texto completo. Então são metadados que eles já estão depositados. Praticamente 40% dos metadados já tem link com o texto completo. Isso aqui é uma parte que mostra como os metadados registrados por revistas individuais. No caso aqui foi pesquisado dentro da revista, da editora Springer-Nertury. Daí tem um filtro aqui, Journal Articles. Daí no caso está pesquisando especificamente o Journal of Molecular Medicine. Então ele também pode estar mostrando revistas individuais. E essas alterações de checagem é um conteúdo um pouco diferente. Mas aí tem essa possibilidade também. Essa aqui é outra. Ele vai estar mostrando de capítulos de livros. Onde temos essa informação também. No caso aqui é uma página de capítulos de livros. De uma editora específica. 69% das referências foram depositadas. 100% dessas referências são referências abertas. Zero Orchid depositado dos capítulos de livros. 25% de crossmark, text mining, licença, URL de licença. 97% depositado. Então essas informações vão gradativamente, vão alterando conforme a necessidade que você queira ver no Participation Reports. Essa é a página do nosso site. Que dá uma visão sobre seus próprios relatórios e dos membros. Essa página chama-se Member Participation. Nosso objetivo é educar as pessoas. Sim. Se existem pontuações, mas nosso objetivo é educar as pessoas para estarem utilizando essas pontuações. O Participation Reports está em uma fase beta. Está em produção a partir de junho de 2018. É aberto a todos, tá? Ela não precisa ter login e senha. É um buscador aberto. É aberto a todos que estejam procurando por feedback da sua revista, de um determinado editor. Então a possibilidade é de pesquisar um membro e as publicações daquele membro. Os planos futuros incluem o quê? Mais elementos de metadados no Participation Reports, além dos 10, que eu já mostrei. Verificação de qualidade de metadados. Adesão às boas práticas CROSS-REF e melhorar os períodos de variação desses índices. O que você pode fazer com o Participation Reports? Primeiramente, você vai verificar assim. Você trabalha de que forma? Você verifica o seu relatório de participação. Pode obter uma verificação de integridade dos seus metadados. E registrar metadados mais ricos. Então o Participation Reports mostra algumas informações para que você dê um planejamento melhor para o futuro da inclusão dos seus metadados. E a verificação da integridade de metadados. Um exame mais aprofundado de sua participação no CROSS-REF seria isso. Inclui uma explicação passo a passo do seu Participation Reports e também para fornecer recomendações. Isso pode ser feito, essa verificação de integridade de metadados. Pode ser feito por telefonema ou por reunião pessoal para a especialista, no caso, que dá esse suporte. Mas assim, é para uma verificação de integridade de metadados. Uma solicitação mais aprofundada. Porque o próprio Participation Reports já responde a suas necessidades automaticamente na busca. Isso aqui é o Metadata 2020, que seria o que? É uma olhada, é uma iniciativa no qual o CROSS-REF e grandes colegas e amigos do setor de editoração, grandes editoras, estão envolvidos. E que seriam também desenvolvidos, são várias pessoas envolvidas no quê? De que é uma colaboração entre editores, bibliotecários, pesquisadores, financiadores e outras partes interessadas que defendem metadados abertos e mais ricos, conectados e reutilizáveis. Através de quê? Através de dados abertos para todas as saídas de pesquisa. Então, metadados mais ricos, conectados e reutilizáveis. Então, o Metadata 2020 é um projeto que tem essa finalidade. E o 2020 é o próximo ano. Então, use esses relatórios para ver onde você pode enriquecer os seus metadados. Para garantir que seu conteúdo seja mais útil para todos. Metadados CROSS-REF ajudam a pesquisa a ser encontrada, citada, vinculada, avaliada e reutilizada. Então, de início, seria isso que eu gostaria de agradecer essa primeira parte de apresentação de uma introdução à importância dos metadados, dos números do CROSS-REF e dos 10 possibilidades de metadados que o Participation Reports apresenta. Agora, eu gostaria de fazer uma apresentação em tempo real do Participation Reports e daí depois nós abriremos para a sessão de perguntas. Só um momento. Vou abrir o Participation Reports para vocês. Essa é uma página do Participation Reports. Ok? Esse, no caso aqui, eu estou logado pela minha instituição, na qual eu sou editor executivo da Sociedade Paranaense de Matemática, vinculado a uma universidade. Então, aqui, nós temos o que? O Participation Reports, você pode estar buscando, vamos supor, no caso eu busquei pela Sociedade Paranaense de Matemática. Vieram 289 registros. Dessas, 83% já estão com as referências depositadas. Eu estou com 29% de Orchids, IDs depositados. Registro de dados de financiamento, 6%. Test Mining, 100%. Similarly Check URL, 100% também. Então, eu estou fazendo isso aqui aos poucos, os depósitos das referências. Só que eu estou depositando referências com o Metadata Manager e fazendo algumas atualizações de enriquecimento desses metadados. Vou dar um exemplo aqui, da Universidade de São Paulo, a USP, tem 7.207 registros de conteúdo depositados nos últimos dois anos. Mas é bem interessante que, no caso, a Universidade de São Paulo, ela está com 0% de referências depositadas. Mas tem 100% de referências depositadas como referências abertas. Então, a Orchid ID é de 21%. Então, isso aí está vendo? Muda muito de uma instituição para outra. E aqui, no caso, você pode também estar buscando pelo livros ou título de uma revista. Vamos por Revista de Saúde Pública. Como que está a Revista de Saúde Pública dentro do Metadata Manager? Metadata Manager, Participation Reports. Já tem 30% de referências depositadas, 100% de referências abertas, a Orchid ID é de 21%. Então, existe essa possibilidade de vocês estarem alterando a busca. Isso aqui, no caso, eu estou dentro da Universidade de São Paulo e pesquisando outras revistas lá dentro. Da Participation Reports, ele vai mostrando o resultado dentro de cada revista. No caso aqui, Revista Brasileira de Educação Física, tem 0% de referências, Open Referências Depositadas 100%. Está bem completa em algumas partes. Mas assim, Orchid está com 0%. Então, são números que servem para fazer um planejamento mais a longo prazo. No Participation Reports também, ele consegue ver, no caso aqui eu estou vendo o Cielo todo, tá? Nos últimos dois anos, 50.539 depositado. Está vendo? Então, tem as referências já depositadas, referências abertas. 33% já estão com Orchids IDs. Similares check, UELs 97%. Resumos depositados, 67%. E licenças de utilização, 20%. Então, depende muito de cada instituição na utilização do Participation Reports. Gostaria de abrir, eu vou abrir uma aba de perguntas e respostas para vocês. que vocês podem estar fazendo pela caixinha QEA. Open to questions. Vocês podem estar fazendo perguntas sobre o Participation Reports, sobre a experiência de estar enriquecendo os metadados, que eu já estou trabalhando com isso há praticamente um ano. ou outras perguntas pertinentes aí para o CROSF, que tem relação com metadados, que a nossa equipe está aqui para responder. Obrigada, Erilsson. Sim. O capítulo 1, 2. O capítulo 1 de questões, o que temos uma pergunta que temos a fazer, que a gente precisaria de fazer, que a gente já está falando. Uma pergunta que teve, que a gente inteira fazer, Um? ok questions no don't have question perguntas podem fazer perguntas um no 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 questions so i think you um you covered everything very well sim muito clara é a apresentação ela foi muito clara muito procurei cobrir assim vários aspectos e ele mostra também o participation reports que vocês tem que estar utilizando mas eu indico assim que as pessoas acessem seu participação e pela sua instituição pela sua revista para identificar podem fazer outras perguntas mas o enriquecimento dos metadados que eu fiz na revista que eu sou editor foi todo foi feito grande parte pelo metadada manager sem perguntas e a utilização do metadada manager nós temos um outro webinar que explica a utilização do metadada manager no questions no 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 question said you're very very clear very very helpful so i i think we can um it isn't over obrigada um that was very very useful and and thank you again for for your help and thank you to to everyone who who joined the webinar today and we'll we'll send around the slides under recording so that people have them for and for their use we will also put them on the website as well thank you thank you thank you goodbye 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 so todos que assistiram